No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruamente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo foi encontrado seis dias depois carbonizado e os agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. O fato ficou conhecido como caso Araceli. Na maioria das vezes o abuso sexual acontece dentro de casa e o agressor pode ser da própria família. Saber identificar os sinais de possíveis agressões é fundamental para dar um baço a esse ciclo de violência. Então até quatro anos nós temos alguns sintomas. O distúrbio do sono pode apresentar características como a criança dormir muito ou deixar de dormir como era o comum dela. Outro sintoma é a característica do medo da figura masculina, porque a grande maioria dos agressores são homens. Outro sinal é o comportamento ou brincadeiras sexuais inapropriados para a idade da criança. Então, por exemplo, ela pode ter comportamento de colocar a mão nos seus órgãos genitais, quando estiver perante uma outra pessoa também fazer isso na pessoa ou até mesmo as brincadeiras que acabam acontecendo. Ter muita intensidade sexual. Sinais de 4 a 6 anos. Temos sinais como a raiva, a agressividade. Outro sinal pode ser a limpeza compulsiva, como, por exemplo, a criança pode limpar-se exageradamente ou omitir a sua higiene pessoal. Outro sinal é o distúrbio do sono, ou seja, a dificuldade que a criança tem para dormir, né? Ela pode ou dormir muito ou dormir menos. Crianças geralmente de 7 a 12 anos podem ter sintomas como ansiedade, distúrbios de sono, tentativas de suicídio, aparências pseudomaduras, ou seja, elas criam uma maturidade além da idade, mudanças de humor e baixo rendimento escolar. Quando adolescente, podem apresentar sintomas como relacionamentos pouco afetivos, a promiscuidade, ou seja, relacionamento com vários parceiros, auto-utilação, depressão, pode assumir o papel maternal ou até mesmo abusar de outras crianças. Se você observar algum desses sinais, estabeleça um diálogo acolhedor com essa criança ou adolescente e caso ache necessário, procure um órgão de apoio. Um dos focos é envolver sim as escolas. E diante de um caso suspeito e confirmado de abuso ou exploração sexual, os educadores devem dar o apoio inicial às vítimas e notificar as autoridades competentes. Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, Delegacias ou então ligar para o Disque 100, que é anônimo.